Senhores vereadores, plateia, presente, eu quero dar um abraço ao irmão Bobinho, que tem subido na Câmara, e você que estava aí ultimamente, não tinha ouvido isso, mas pode ser, e também é pelo sobrinho Ricardo, do qual eu quero agradecer publicamente pelo trabalho, Ricardo, que você vem nos ajudando junto aí ao Partido dos Trabalhadores, na organização de formação de Nome Nata, enfim, e no Partido dos Trabalhadores, como eu e você faz parte, eu quero agradecer pela sua dedicação, pelo seu trabalho, e que continue assim, porque a política faz parte da nossa vida, e vamos em frente. E quero desejar uma boa noite a todos os ouvintes da RBF. E eu gostaria, em primeiro lugar, dizer ao povo que a semana passada foi votado contra uma indicação, da igual o pessoal, votado contra aqui, e eu vi que é mais uma mentirada, porque não existe projeto nenhum de instalação de câmara e porto na cidade, existe assim nos prédios públicos, isso sim. Então, hoje, seu presidente, isso me chama a atenção, que a gente está precisando votar leis, todas as leis, precisam votar, que eu tenho aqui, clamado, em votação da legislação do nosso município. E as preposições que é apresentada na mesa, como ela necessita de maioria simples, porque a gente tem três tipos de maioria, maioria absoluta, maioria de gostei, e maioria simples. Então, esse tipo de preposição, ela é apresentada e discutida e votada na mesma sessão. O que eu vejo, seu presidente, é que a vossa excelência precisa mais de estar atento a esse tipo de preposição, porque eu observo os vereadores puxichando, se eu ouviu o que deve fazer, o que deve fazer. Então, a vossa excelência precisa mais ter o que se ver para saber como é que se conduz na presidência, para não precisar dos vereadores ficarem só prontos a ouvir o que é que você tem que fazer, deixa de fazer. A gente, agora, está aí já começando a observar as políticas da ação social. Dutar e o povo precisa ter consciência que a ação social está fazendo serviço e presta dando material aos necessitados. E as pessoas precisam ter muito cuidado, porque a ação social, saberem, são as pessoas que necessitam dos recursos da ação social. Porque tem pessoas aí que não têm necessidade e vêm para ser policiados pelos problemas da ação social, tirando pessoas carentes que precisam reformar a casa, precisam de algum material de construção. Então, a gente precisa estar atento para essas ações aí da ação social. Bom, pessoal, a coisa importante que o Bairro 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 aqui fez duas indicações foi a nossa questão de mover a questão do cemitério. O cemitério, porque o cemitério está prestando de limpeza, cuidava da limpeza do cemitério, precisando de iluminação dentro do cemitério, porque a noite, o bom primeiro, foi um rapaz, um conterrâneo nosso, um terrado aí, com muita gente aí com a luz, usando a luz de celular. Então, determinado trabalho, não pode ser dado no cemitério. Outra coisa que a gente pede é que seja construído dois maneiros, maneiros simples, não precisa ser coisa sofisticada, um masculino e um feminino. E ontem foi o dia da consciência negra. Então, a gente também fez a indicação pedindo para que o Poder Executivo mande a perfeita nessa casa para instituir o dia do dia 20 como um feriado em comemoração da população da consciência negra, porque a intolerância ainda reina em nosso país. É, eu estava vendo um policiário hoje, no qual um professor negro foi saqueado por um maluco lá, porque não está aí tentando discriminar os negros. No Congresso Nacional, foi barro quebrado, por essa turma aí do grupo Bolsonaro, foi um deputado federal lá, fazia uma fala e acusando o povo negro na favela do Rio de Janeiro. Então, tem que acabar com o ciclo de intolerância. Eu gostaria também de aproveitar aqui hoje para dizer que, na sessão passada, eu fui citado aqui pelo Beto Alves, que o grupo, e a outra pessoa que era o grupo. Olha, primeiro, eu sou do partido, Partido dos Trabalhadores, que tem uma aliança com o PSD, que estamos aliados, afinarmos com o nosso grupo de oposição. Agora, tem pessoas que vêm do lado de lá pensando que nosso grupo tem chefe político? Não. Quem vê do lado de lá pensando que vêm para o nosso lado determinar e pelo se enganou, porque a nossa política ela é feita com democracia. É por isso que tem muitas discussões na oposição. A oposição desculpa o debate para chegar a um consenso. E nós estamos muito bem afinados com o nosso pré-candidato. O senhor tem sido conversado e não é que antes vocês querem criar o problema que vai criar. O que precisa é o senhor ter consciência de que a democracia é o nosso grupo. Agora, quem teve do lado do MPB e aprendeu a polícia lá e quiser enfrentar do nosso lado, se ganhou, porque nós não vamos se permitir até chefe político do lado nosso. O MPB é um partido democrático, é um partido que a gente discute, debate e chega ao consenso. A hora de tudo é decidida para dentro do voto. A hora de a maioria vota e a maioria vota a favor e a maioria agarra. Quem decide em nosso grupo é a maioria. O nosso grupo tem chefe. Então, isso é bom para os meus caçadores, porque nós sempre fizemos política junto aos movimentos sociais. Nossa política foi feita junto de sindicatos trabalhadores rurais, do qual eu, 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 associações, muitas associações que foram criadas ali, o nosso é pediado, associações dos pequenos portugues rurais, associações comunitárias, sindicatos dos professores, igrejas, enfim, conselhos de desenvolvimento sustentável, essa política que a gente defende, é a política do cooperativismo, é a política do empreendedorismo, o que a gente precisa é anotar e defender políticas sérias, políticas que venham beneficiar os pequenos. Nós não estamos aqui para receber ordem o que quer que seja para fazer a política errada com o seu presidente na região. O que a gente precisa é mostrar à sociedade que a gente está aí para defender os interesses da sociedade, os interesses do povo. Então, em posição não vamos aceitar de que o que é que seja, porque hoje o nosso grupo tem decidido, tem conversado com o PT e com o PSB, tem conversado com os deputados do PSB, tem conversado com os deputados representantes do PT e nós estamos afinalíssimos. Estamos adiante dessa política da emprega e nós não vamos se permitir a isso. E o nosso povo, cada vez que eu passo, tem consciência que nós estamos fazendo uma política correta. E é disso que eu queria deixar bem claro aqui, por causa desse tempo com xixi aí na rua. E eu quero agradecer a todos e desejar uma boa noite. E aí